Ao vivo! Aí galera, mais um vídeo aí, ó, gravado pra vocês por aqui aí no YouTube Com o meu frio aqui, Carlinho Ricardo Fernandes, participação de Carlinho Ei, medo, eu não me escuto, você não me leva a nada Ei, medo, eu não me escuto mais, você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Ei, medo, eu não me escuto mais, você não me leva a nada Ei, medo, eu não me escuto mais, você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Valeu! E aí, galera, arrasou!